Música Vai pegar o Nicola, pegou o Nicola, pegou o Nicola, aí ó E é com muito carro top que a gente começa mais um euro aqui, rapaziada Hoje em meio, Sunset Edition, que tá no finalzinho da tarde, a gente ainda vai gravar a noite Então vai ter Euronite, já deixa aquele likezinho de teto pra fortalecer o canal 1.237 likes, duvido a gente alcançar 1.237 likes E também peço sua ajuda, mano, pra gente tá batendo já 200 mil seguidores Falta acho que 25 mil, cara, é rapidinho Conto com a ajuda de vocês, só se inscrever, vai no sinal, no sininho lá Ativa pra receber todas, porque todo dia a gente posta vídeo, todo dia Vídeo que a gente grava de manhã, de tarde, de noite, é muito conteúdo diferenciado Com carros diferenciados, fechou? Tamo junto, bora pro vídeo Música Aí ó Pega a foto É um Corolla, todo mexido por estética Tem neon azul na parte interna E aerofone de Subaru Acredito, a gente já filmou esse carro E editor, coloca só a capa do vídeo e as visualizações bem aqui Não Opa! Aerofone de carros Aerofone de carros o, o, a nua grau Eu vou lá porque lá eu não vou lá. Pô, tá ligado aquele DS3 amarelo que passou aqui? Só. Não parece aqueles portinhos de mousse de maracujá que a gente dá pra dar ali? Não, é um carro bonito, mas parece. Você vai levantar uma conversa. Parece. Errado não tô. Errado não tá. Olha o cebozo lá. Tá falando aí. Olha, ó. Com amor, você me respeita. Você me respeita. Oi, essas coisas. A cabeça aqui é o que é chifre? O que é isso aí em cima? Só filma daqui pra cima porque eu tô bobo. Opa! 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 Ah, sério? Opa! Bom, tem dois Fusca Azul, tecnicamente aqui, e aí? Isso, e bora? Tudo Fusca Azul, mas aí na moral, qual que vocês preferem, esse ou esse aqui? Aí é carro, hein? Opa, tirei! Opa! Valeu! Valeu! Obrigado! Opa! 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 O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.